Fala galera, beleza? Como estão as coisas? Tô gravando um vídeo aí de monociclo pra vocês Tô com a câmera na mão Vamos ver se o áudio vai ficar bom Quero... Tô saindo do passeio aqui Vou passar pela grama aqui Pra falar com vocês Sobre o monociclo, né? Tô com o 16XS da Kingston Certo? Pra quem não conhece ainda, o monociclo chega a 45 km por hora E tem uma autonomia declarada de 70 km Embora comigo ele faz 50, 60, né? Eu ando sempre na velocidade máxima dele, né? E hoje eu vou fazer um vídeo pra você Falando sobre como ele está hoje, né? A situação que o monociclo se encontra hoje comigo, né? Vou mostrar um pouco os detalhes dele E... Então se você gostar do vídeo, lembra de curtir, dar o like Compartilha Com o pessoal que você acha que vai gostar de monociclo Se você já tem o seu Escreve qual monociclo você tem aí no seu... Na sua... Na... Na Sony... Ih, tô falando besteira O seu monociclo, né? Compartilha conosco aí Qual monociclo você tem Então esse aqui é o meu... 16XS Ele tá agora com 5 mil Vou até olhar no celular pra vocês verem Vou pegar aqui, ó O monociclo Tá vendo a parte traseira dele? Tá bem molhadinha aí De... Onde tá na chuva, né? Então aqui, ó Tô com 5 mil Não sei se tá focando a câmera, viu? Mas vamos ver, né? Deixa eu tocar na tela que você aparece Olha lá, ó 5.649 quilômetros Agora eu tô com 56% de bateria, né? E... Então, vamos falar disso, né? 5.600 quilômetros Primeiro eu vou mostrar o pneu Pra você Como está? Tá vendo? Não sei se dá pra ver Eu vou mostrar assim de lado, ó Ele tá pra lá de meia vida Tá? Ele tá começando a querer Pra alguns já vão considerar Que ele tá careca, né? Pra outros Ainda dá pra rodar, né? Como a gente sabe Ele gasta mais no meio, né? E... Eu já comprei o pneu novo pra ele E tô esperando ele gastar um pouquinho mais Pra poder trocar Beleza? Esse é o estado do monociclo Né? Ele tá aí deitado pra você ver Isso aqui é tudo sujeira de... De chuva, né? De andar com ele na chuva Eu ando com ele na chuva É... É... Assim... Independente do... Do... Da situação do clima Eu pego e ando com ele Né? Ele é o meu transporte Então eu considero Que ele tem que... Teoricamente andar comigo Do jeito que eu tiver Né? Da situação que eu estiver Esse arranhão aqui do lado Vamos ver se... Esse é... Não sei se você vai ver aqui, ó É... Esse arranhão aqui É um arranhão de uma vez Que eu tava andando na terra Eu tive pro lado dele Ele pegou e pegou um pouco Até marca o marco de terra aqui, né? Só que a maioria dos arranhões dele Igual essa marca que tem aqui embaixo Não sei se dá pra ver Nessa parte mais macia dele Isso é de carregar ele no... No... Como é que fala? No porta-malas Isso aqui é de encostar ele na parede Essas marcas de arranhão aqui, ó De encostar ele na parede É do uso do dia-a-dia Esse aqui, ó É um arranhão de um tombo Que eu dei com ele Eu tava andando bem devagar Então você vê que nem É só um arranhão mesmo Nada sério Nada... Que estragou a carenagem, né? Mesma coisa aqui De botar no porta-malas Que marcou, né? Então assim Ele não tem... Você pode até ver Que o pedal tá íntegro, ó Tem uns leves arranhões Pra 5 mil quilômetros Até que tá bom Eu não... Eu uso bastante mesmo Monociclo, sabe? Mas aí Vamos lá o que interessa, né? Tipo Como que ele tá hoje? Eu uso bastante Até agora Ele nunca me deu nenhum problema A única coisa que ele teve Aqui atrás É... Esse paralama dele Você pode ver Que ele tá já remendado Porque... O que que acontece? Ele é muito pesado Aqui atrás Esse monociclo Ele não é 100% balanceado Quando você encosta ele na parede Assim Com ele ligado O meu tem um... Ele desliga automaticamente Depois de 18 minutos Quando você desliga ele Que ele desliga automático Encostando na parede Ele tende a cair Assim, ó E quando ele cai Ele pega Esse paralama no chão E dobra Então foi o que aconteceu Com esse paralama Ele caiu De desligar sozinho, né? Pra trás E aí amassou o paralama Ele foi cortando o paralama aqui, ó A borracha Ela é macia Mas ela não aguenta Então eu fiz um remendo aqui Que agora segurou, viu? Eu usei até Mesmo esse PU Preto, né? Com uma tela Nunca mais saiu Ficou aí remendado Beleza? Fora isso Não tem nada Né? Pra esse monociclo aqui É... Ele tem essa... O farol dele, né? Ele tem aqui O sensor de... De luminosidade, né? Que acende automaticamente E o farol dele Pra idade que tem esse monociclo Acho que ele é de 2019, né? É um farol muito bom, viu? Eu já andei com outros monociclos Pra te falar que tem um farol melhor que o dele É o V11 Um farol melhor, né? Ou outros monociclos Bem mais caros aí, né? No mercado É... Outra coisa Esse... Aqui eu uso Essa parte branca aqui Pra poder colocar ele no ombro Como se fosse uma bolsa Pra subir escada, tá? Então isso aqui é uma coisa Uma macia E esse Sistema aqui dele Comigo sempre funcionou muito bem Você pode ver que ele tá aí, ó Novo, né? Tá vendo? Tá novo Nunca estragou Toda vez que eu vou pegar ele aqui, ó Ele desarma normalmente Nunca deu problema Eu posso levantar ele aqui, ó E ainda E ainda desarmar ele, tá vendo? Então ele sempre funcionou perfeitamente Nunca deu problema O pedal dele também Sempre funcionou bem, né? No começo Ele era um pouquinho duro Pra poder ter esse movimento, ó Você até tem o barulho dele raspando aqui embaixo No estofado dele Mas hoje ele tá na... Vamos dizer assim Na pressão ideal pra mim, sabe? Ele é... Ele é... Você dá um tapa aqui Ele vai e para, tá vendo? Eu tenho um imã aqui, ó Que ele para E depois que ele tá aberto Ele segura Né? O motor dele nunca deu problema Nunca aconteceu nada Nem com a placa mãe Né? Com ele Nem luz Nenhum problema de nada Não sei se você consegue perceber aqui, ó Ele tem um amassado no aro Que uma vez eu peguei uma quina de um passeio Eu tava uns 40 por hora Eu até freiei Eu acho que consegui reduzir pra uns 30 Mas deu uma pancada muito forte no ar aqui Tá vendo? Aí amassou Isso aqui tem como desamassar, né? Eu que não quero desamassar Porque andando com ele Ele não ficou empenado Então a roda Ainda roda Perfeita Ela não fica saindo do centro, né? A roda não ficou oscilando assim, ó Ele só ficou Vamos dizer um pouquinho desbalanceado Quando você acelera muito ele Assim, andando você não percebe Só se você levantar ele na mão E acelerar ele no máximo Que você vai sentir uma certa coisa Como ele nunca alterou o modo de andar Eu preferi não desmontar por causa disso Certo? E aí uma coisa que pode dar problema no monociclo É o que? Bateria Outra coisa que pode dar problema é a placa-mãe Ou motor Ou rolamento São as coisas que tem pra estragar, né? E no caso do monociclo O mais frágil, vamos dizer assim Ainda mais se você pega leve com ele O mais fácil de estragar é o rolamento Que é com água, com impacto, né? Se você desce muita guia Eu tô pegando aqui no pneu Não sei se vocês... Vamos ver, ó Tô pegando aqui nele E tô balançando ele O rolamento desse monociclo Não tem em qualquer jogo Até agora ele tá perfeito de fábrica Eu mexo aqui com ele, ó Ele não tem... Ele não tá duro Ele não tá randindo Porque o rolamento quando ele começa a estragar Ou ele fica frouxo Você balança assim Você sente que ele tá solto Que ele tá começando a ficar frouxo, né? Por algum momento, né? Seja pelo rolamento Seja pela maneira que ele é preso Na sede dele E aí... Nesse caso aqui, ó E olha que eu despassei Eu supassei Eu por buraco Já tomei essa pancada no ar Esse monociclo já tomou muita pancada E... Nunca deu problema Então eu tô aqui balançando mesmo Fazendo força Ele tá justinho Perfeito Sem qualquer problema Então eu já sei Só de balançar assim Eu sei que eu não tenho que abrir o monociclo Pra ver o rolamento Porque ele não tá dando indício Que tá com problema Se ele estivesse fazendo um barulho diferente Rangindo Meio duro Meio... Assim... Riscando areia Essas coisas, né? Aí sim eu desmontaria ele pra poder ver Como não tá fazendo Não tem porquê Né? O rolamento dura muito É... Então eu só vou desmontar ele mesmo Quando ele tiver Com o pneu na hora de trocar Aí sim Quando chegar nesse momento Que é a hora que eu vou ver a placa mãe dele Vou ver se preciso de limpar E essa coisa toda Né? Eu não acho que vale a pena Ficar desmontando E fazendo manutenção preventiva Vamos dizer assim, né? No monociclo Porque é uma coisa muito assim Eletrônica Vai estar com... É... Se ele... O que você pode fazer É acompanhar no aplicativo E ver Se a temperatura do monociclo Tem aumentado Mais do que o normal Aí se acontece uma coisa dessa Aí preventivamente Você abre ele Mas se ele estiver Sempre com a mesma temperatura Tudo certo? Por mais que a placa mãe tenha um pouco de poeira Se não está subindo a temperatura Ela vai funcionar normalmente Agora se ele acumular muita poeira E começar a atrapalhar a ventilação Aí sim você vai perceber Que a temperatura está subindo E você faz uma limpeza nele No meu caso Não está subindo a temperatura Está perfeito Né? A bateria dele Com esses 5 mil quilômetros Ela... Eu não percebi Nenhum tipo de degradação Da bateria O mesmo trajeto que eu fazia antes Eu faço agora E ela dura mais ou menos A mesma coisa Então eu não percebi Nenhum tipo de degradação Da bateria Isso é uma coisa boa No começo eu andava menos Então eu carregava só até 80% Só que depois eu fui perceber Que essa prática de carregar Até 80% Embora seja muito interessante Para celular Eu acho que para o monociclo Ela não deve ser aplicada Porque você tem uma série De detalhes, né? A célula do monociclo Ela chega, né? A bateria Ela chega nesse caso aqui A 84 volts e meio, né? Quando ela está carregada E o que que acontece? Você tem uma série de baterias Que estão ligadas em série Porque uma célula de bateria Que é usada nesse monociclo Ela trabalha na tensão nominal dela De 3,7 volts E quando ela está 100% carregada Ela vai a 4,2, né? E quando você vai descarregando ela Cada fabricante escolhe um valor mínimo, né? Tem baterias que chegam a 3 volts Tem baterias que não chegam nem a 3 volts Chega a 3,2 E eles já consideram que ela está descarregada, né? Porque abaixo de 3 volts Você já começa a estragar a bateria E aí o que acontece? Por ter várias células em série E ligadas depois em paralelo Para você ter um pack de bateria Que chega a 84 volts Somando esses 3,7, né? Até dar os 84 E depois você colocando Essas baterias em paralelo Para você ter a capacidade total do monociclo Não sei se estou explicando direitinho para você aí Qualquer coisa você escreve no comentário Eu gravo de novo E o que acontece? É aquele negócio que o pessoal fala de balancear, né? Tem que balancear as células Então quando você carrega ele a 100% Se tiver alguma célula que tiver com menos carga do que outra Você colocando o monociclo todo a 100% Você acaba equilibrando de novo as células E você não trabalha com algumas mais carregadas do que outras Então eu percebi que é mais vantajoso No caso do monociclo Carregar ele até 100% O que não é bom é você carregar ele 100% e guardar ele Então, é porque aí a célula vai ficar 100% carregada e parada, né? Isso para ela não é bom Mas se você carregar 100% E em seguida você sair para usar o monociclo Não tem problema Aí faz parte da vida útil da bateria Se você no seu trajeto Você não chega a gastar 100% da bateria Você não vai ter aquele ciclo de recarga completo, né? Vamos supor Se você carrega Fazer uma conta simples, né? Se você anda só 50% da bateria no seu dia a dia Então você carregando a 100% todo dia Você vai precisar de dois dias para ter um ciclo completo, né? Então Não se preocupe tanto com isso, sabe? Às vezes a gente fica muito escravo Do monociclo Usar essa coisa de carregar para ter a melhor durabilidade Eu sei que a gente quer ter o melhor possível, né? Cuidado que é nosso Mas às vezes a gente acaba errando Então A dica que eu dou para você é essa Tipo Carregue o seu monociclo a 100% Mas use ele em seguida Então Terminou de carregar Já sai para andar Dá a sua volta Quando ela estiver em 80% Está em uma carga que já Já não é tão danosa para a bateria, né? Então não tem problema Todo mundo sabe que não é bom carregar, né? O monociclo Até 100% E deixar ele parado Da mesma forma Também é pior ainda Você Carregar Usar o monociclo Chegar Vamos botar 10% de bateria E guardar ele Não carregar de novo Então a bateria também com pouca carga Não é bom para ela Na verdade é pior do que quando ela está com muita carga Beleza? Estou aqui em Brasília Para quem não conhece Estou no último mental Logo aqui atrás De uma igreja E aqui tem muita Ciclovia Aqui tem As ruas São ótimas para andar Então estou dando uma voltinha Para você ver Até na Vou vir aqui na contramão Porque hoje está Feriado Não tem problema, né? Não sei se você está me ouvindo Porque eu estou filmando Com a câmera direta Está aí, ó O monociclo, certo? Uma outra coisa Que eu vou deixar um adendo Nesse vídeo É que muita gente pergunta Aonde? Que eu compro o monociclo Aonde se vende, né? O monociclo E eu geralmente não falo Eu não falo porque Eu já tentei fazer algumas parcerias Com algumas lojas, né? E as lojas não têm me apoiado Então eu não estou achando Eu não acho justo Eu pegar e ficar Falando das lojas Tudo E fazer propaganda para a loja E depois eu não tenho nada em retorno, né? Porque se acaba O mercado de monociclo Ele é muito pequeno ainda no Brasil Então você Como tem poucos vendedores O mercado Você vai acabar favorecendo Um ou outro Então eu prefiro Já que eles não querem Também apoiar o canal Que fala do negócio Que sempre tem pessoas perguntando Eles não querem apoiar Então eu também Me restringe ao direito De não falar qual loja Então quem pergunta para mim Qual loja que deve comprar Eu vou deixar o seu cargo mesmo De descobrir onde é Certo? Para facilitar Eu sempre falo Que vende de São Paulo Que é um topólogo, né? De uma das melhores vendas, né? Que eu tenho no Brasil Mas aí você vai escolher Por sua conta a sua loja Se algum dia Alguma loja resolver me apoiar Aí sim eu vou falar da loja Mais a minha Imparcialidade Com relação A qualidade De monotipo Vai continuar mesmo Eu vou ser sincero Mostrar 100% das coisas E Mas eu vou E se isso algum dia acontecer Eu vou avisar No vídeo Que tem alguma loja Ou outra Apoiando O canal No momento não tem nenhuma E eu também não recomendo Nenhuma loja Por causa disso Sabe? Infelizmente Eu acho que Aí é Facilitar muito O serviço deles Ele nem é uma pessoa Que tá aqui Contribuindo Trazendo informação Tudo Ele também não contribui É Fica desse jeito Um dia Quem sabe, né? Às vezes o canal Ainda não tá No momento certo Ainda Das lojas Entrarem E fazerem uma parceria Então tá aí O vídeo pra vocês Esse é Falando da situação Do 16XS Agora com 5 mil quilômetros E Vamos ver se no futuro Ainda esse ano Eu troco de monociclo Porque O motivo de trocar Seria Eu quero uma bateria maior Para eu ter uma autonomia maior Mas esse monociclo Se você anda aí Até Até uns 20 quilômetros De ida e volta No seu trajeto Você vai estar Muito bem resguardado Viu? É um monociclo ótimo Se eu fosse trocar de monociclo Eu não Se eu tivesse bastante dinheiro Eu não ia trocar É O meu monociclo Por outro Eu teria mais um Né? Porque o 16XS Né? É um monociclo excelente E de todos os monociclos Que eu já andei Pessoalmente Da linha Emotion Né? Desde o V11 Do V10 V8 V5 Né? Os da Kingston S18 16X O 16X É o que tem Assim Que eu percebo Que tem a maior arrancada Que tem a aceleração Violenta Muito manobrável Muito bom de andar Assim O prazer de andar com esse monociclo É assim Excepcional Né? Outra coisa que eu vou falar pra você É a seguinte Eu tô usando um aplicativo No celular Que chama Darkness Bot Ele é pra iPhone Então eu consigo usar No meu relógio Aqui Conto que tá A leitura de Velocidade Bateria Tá vendo? A quilômetro Quantos quilômetros que eu já rodei Então Opa! Olha só Então Vou voltar aqui pra você ver Tava aqui gravando Olhando pro relógio Pra ver como é que eu consigo Contar as perigosas Olha o tamanho dessa rampa aqui Que eu passei agora Tem um pulo aqui Não sei se você percebeu Na câmera O bichinho Deu uma decolada comigo É Não é brincadeira não Galera Isso aí Quando você tá andando Com monociclo Você tem que tá Muito esperto Com o que você tá fazendo Esse passeio É um passeio Que eu não tenho O costume de passar No dia a dia Por isso que eu tomei Esse susto Eu não me Não conhecia Essa rampa Então Fica aí Mas sempre A dica de sempre Sempre preste Muita atenção Aonde você tá andando Fique sempre Com a perna flexionada Porque se você passar Num lugar Que dá um pulo desse Você consegue absorver O pulo Esse impacto E Sempre com segurança Eu tô gravando O vídeo aqui Andando no modo Parando Mas tô de capacete Eu não gosto De usar joelheira Nem cotovelheira Isso é uma coisa Muito chata É uma coisa pessoal Não gosto Mas recomendo A todos a usarem A luva A joelheira Cotovelheira Quanto mais EPI Você puder usar Melhor Que aí Mais protegido Você vai estar Beleza Vou passar pra cá Porque tem gente Andando aqui Na Cicloria E aí Eu não gosto De ficar cruzando Com as pessoas Porque ninguém Fica com essa impressão Errada Do monociclo Que é um Um veículo E você Entrando num passeio Com eles E não sei o que Então prefiro Que as pessoas Achem que eu sou Cuidadoso Porque elas acharem Que eu sou Uma pessoa sem noção Então se você anda De monociclo Também Num passeio E tudo Ande sempre devagar Pé das pessoas Não assusta ninguém não Porque a gente tem Que ter uma imagem boa Se um dia Alguém machucar Não tem uma questão De legislação Que vai proibir A gente andar Aí você sabe Que vai acontecer Um dia ou outro Beleza galera Então se você Tá gostando dos vídeos Deixe aquele like Comenta Compartilha Porque quanto mais O canal crescer Mais informação Eu vou conseguir trazer Pra vocês E mais conteúdo De qualidade Então por enquanto Eu não dedico muito tempo Ao canal ainda Porque o canal Não me dá um retorno ainda Pra me incentivar A passar mais informações Passar mais conteúdo Pra vocês Mas acho que já tá ajudando Deixa até Mais pra frente Valeu galera Um abração aí